Fala galera que acompanha o Três Cores, começando mais um vídeo no canal Hoje um vídeo pós-jogo, há muito tempo eu não trago um vídeo pós-jogo aqui no canal Se você é a raiz aqui do Três Cores, se você acompanha o canal desde sempre Sabe que os vídeos raízes desse canal começaram com lives pré e pós-jogo Mas há muito tempo eu já não trago esse tipo de conteúdo E eu sinceramente nem gosto, porque vídeo pós-jogo Muitas das vezes acaba sendo falado na emoção, entendeu? Então às vezes a gente acaba falando muita merda, falando muita coisa errada E depois você vai analisar o que você falou e fala Mano, bagulho sem coerência nenhuma Hoje o São Paulo foi até Vila Belmiro pra jogar contra o Santos Jogo difícil, um clássico foda mano O time do Santos é um time muito bem treinado pelo Sampaoli Tá praticamente garantido já na fase direta da Libertadores Se eu não me engano se ganhasse hoje o de São Paulo, ganhasse o próximo jogo Garantia a vaga direta Se eu não me engano era isso que eu vi na transmissão O São Paulo foi até Vila Belmiro com a expectativa de perder em relação à mídia né mano A mídia já dava o Santos como favorito Os torcedores são paulinos davam o Santos pelo favorito Porque o Santos tá 4 vinhas de 4 vitórias seguidas Agora tá 5 jogos invicto Pô, tem um time bem arrumado ali Então a expectativa era de derrota em relação ao São Paulo Por conta de duas derrotas consecutivas Pro Palmeiras e pro Atlético Paranaense Palmeiras não, pro Fluminense em casa e pro Atlético Paranaense em casa E bom, o jogo de hoje começou mano com o São Paulo fazendo merda Eu não aguento mais o São Paulo se fuder em clássico por fazer merda mano A gente perdeu pro Santos o Campeonato Paulista por erros defensivos Dois gols muito idiotas que a gente tomou Perdeu uma final do Campeonato Paulista com erros da zaga Erros da... o segundo gol do Corinthians O primeiro gol do Corinthians do Avelari O segundo gol do Love Pelo amor de Deus mano, foi muita falha velho A gente tomou o gol do Palmeiras esse ano no primeiro turno com uma falha do Volpi A gente perdeu pro Corinthians na arena no primeiro turno com falha da zaga A gente perdeu pro Palmeiras com falha da zaga Então mano, é sempre com falha da zaga É sempre com falha da zaga velho E no jogo de hoje não foi diferente O Juscelet morto recebeu uma bola no meio de campo Onde ele errou a devolução que nem um juvenil Que nem um juvenil, aquele filho da puta E depois o Arboleda me fez um pênalti Me fez um pênalti juvenil mano Um pênalti de sub-12 velho Tava na cara que o jogador do Santos ia adiantar a bola na dividida Mano, eu falei, eu sabia que o Arboleda ia dar o carrinho Eu falei, mano, o Arboleda ia dar o carrinho Vai dar o carrinho Deu a porra no carrinho Eu sabia que ele ia dar o carrinho E o Santos abriu um a zero com o Sanches O Santos fez de fato um primeiro tempo melhor que o de São Paulo O São Paulo não se encaixou no primeiro tempo Os melhores jogadores de São Paulo Não só no primeiro tempo como na partida Foram Igor Gomes, Daniel Alves e Vitor Bueno O Daniel Alves ficou muito em destaque no primeiro tempo Foi o que mais acertou drible O que mais acertou passe O que mais acertou jogadas criativas Jogadas com objetividade Tanto que ele reclamou pra caralho com os jogadores Porque a gente repara que o Daniel Alves reclama pra caralho Porque ele cobra essa objetividade dos caras E os caras ficam todos putinhos Mas ninguém fala nada, né? No segundo tempo, o São Paulo veio de frente Veio marcando pressão E voltou muito bem Quando o São Paulo começou no segundo tempo Eu falei, mano, se fizer um gol dá pra virar E foi o que aconteceu O São Paulo criou ali, criou aqui, criou ali Num contra-ataque com o Vitor Bueno Ele achou o Daniel Alves sozinho ali na área O Daniel Alves, com toda a calma do mundo Dominou a bola e fez o gol E o que concluiu também no final da partida O fato de ele ter sido o melhor em campo Nem vi a premiação do Sport TV Mano, tá? Se jogou no Sport TV no Premier Nem vi a premiação Nem sei se o Daniel Alves vai ser de fato eleito o melhor jogador em campo Mas na minha opinião, foi E o que acontece com o Daniel Alves sendo eleito o melhor jogador em campo Hoje aqui na opinião do Três Cores do Massa Torcida Cara, o Daniel Alves mostrou Que ele é diferenciado Ele mostrou que ele é um jogador diferente Ele mostrou que ele é foda, mano Que ele é acima dos padrões E mostrou que se ele quiser jogar E render de meio de campo Ele consegue Porque hoje o Daniel Alves foi um camisa 10 espetacular Foi um camisa 10 cirúrgico Ele dava tapa aqui Lançava aqui Driblava com objetividade Criava, marcava bem Tinha saída de bola Finalizava Hoje o Daniel Alves mostrou pra mim E imagino pra você Torcedor de São Paulo insensato Que se ele quiser Dá sim pra ele ser meio campo E dá sim pro Juan França titular desse time Porque eu curti pra caralho O Juan Fran na lateral Tem muita gente que cobra O fato do Juan Fran não tá rendendo no São Paulo O cara não joga, né, velho O cara não joga Como você vai cobrar do cara Se ele não joga Então, na minha opinião Se jogar assim Pra sempre Pra sempre nos próximos jogos Dá sim tranquilamente Pra formar uma linha de 4 na zaga Com o Juan Fran na direita E o Daniel Alves fazendo dupla Com o Igor Gomes É... No meio de campo Na frente Eu não sou a favor de São Paulo Jogar com três atacantes Eu gosto do 4-4-2 Eu gosto do 4-4-2 E na minha opinião Nesse time aí Quem roda nesse momento É o Pablo Porque se o Antônio voltar jogando bem Dá sim pra jogar com o Vitor Bueno E o Antônio na frente Não precisa de um centroavante Dá pra jogar com dois caras Que se deslocam Porque o Pablo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano, eu tô começando A achar que foi Um absurdo São Paulo pagar quase 30 milhões no Pablo Eu tô começando a achar, velho Que foi um absurdo São Paulo pagar quase 30 milhões no Pablo Porque o Pablo não faz gol, cara O Pablo não faz gol O Pablo não sabe chutar Ele não sabe driblar Ele não sabe se posicionar Pode ser momento Pode ser uma fase ruim Beleza Beleza Ah, tá retomando o condicionamento físico Beleza Eu vou aceitar essa desculpa Porque o São Paulo não jogou mal hoje Eu vou aceitar essa desculpa Só que se o São Paulo perde A culpa ia cair na costa do Pablo Porque ele perdeu dois gols Que centroavante não pode perder Ele perdeu dois gols Que centroavante não pode perder E é nessa hora que eu me pergunto Mano, o Fernando Diniz não gosta do Alexandre Pato Não é possível Não é possível, cara O Diniz não gosta do Pato Ele não gosta Porque, mano Ele não coloca o Pato pra jogar E quando o São Paulo Quando o jornalista na beira do campo Estava especulando a saída do Pablo Eles falavam de Raniel Raniel Se tem alguma esperança Que num clássico de sanção Pegado O Raniel vai entrar e vai decidir alguma porra Não dá Não dá nem pra você acreditar nisso Então o Diniz não coloca o Pato pra jogar Ele entrou no finalzinho do jogo contra o Fluminense Ele não entrou contra o Atlético Paranaense E não entrou no jogo de hoje contra o Santos E ele mantendo o Pablo Mantendo o Pablo Especulando no Raniel Colocando o moleque da base Mais uma vez não colocou o Hernandes Então, cara O São Paulo jogou bem hoje Acredito que seja destrução do Diniz Mas, mano Eu não vejo a vontade desse time no Diniz Foi o São Paulo Que acordou no segundo tempo Os jogadores colocaram a cabeça pra funcionar Foram pra cima E arrancaram esse empate Empate qual Não foi justo na minha opinião O São Paulo foi na Vila Belmiro E pra mim poderia ter vencido Poderia ter vencido Nota pra partida do São Paulo Pro time geral Eu daria uma nota 6 6,5, 7 Porque não ganhou, mano E mesmo se ganhasse Não teria feito uns 90 minutos perfeitos Entendeu? Então, na minha opinião A nota do São Paulo é 6,5 7 pro elenco em geral Esse negócio da nota individual pra jogador Aí você fica com o Barolo Que ele é fera nisso Aliás Sou muito fã do Barolo, mano Então é isso, velho Se o São Paulo tivesse perdido Eu estaria aqui falando muito mais abobrinha Por quê? Porque, mano, eu tô extremamente puto, cara O empate dá aquele aliviozinho assim, mano Porque a gente não perdeu pro Santos Mas, mano, não dá, velho Ó, ó Eu vou ser bem sincero com vocês Eu não aguento O Bruno Alves e o Arboleda, cara Eles tão fazendo um bom campeonato Dentro do limite deles Mas eles são muito ruins, cara Desculpa ser sincero Desculpa ser sincero E falar assim com vocês, cara Mas, mano O Bruno Alves e o Arboleda Não são bons zagueiros Eles tão fazendo um puta campeonato Dentro do limite Que eles mesmos podem jogar Eles mesmos podem jogar Mas eles não são extraordinários zagueiros E o Thiago Volpi, mano Ele salvou O Thiago Volpi tá jogando bem Só que, mano, ele tem que parar de jogar com os pés Ele não sabe jogar com os pés, mano O São Paulo perdendo um clássico, mano Tomando pressão do Santos Quer sair tabelando bola no sino de meta Não dá, rapaziada Não dá Não dá Dá a porra do bicão Dá a porra do bicão Tem hora que é preciso dar bicão Pô, quer sair jogando Quer treinar uma jogada Ensaiada ali Saindo composta de bola Dá pra treinar Dá pra tentar Mas tem hora que não dá Tem hora que não dá Tem hora que tem que dar a porra do bicão Você entendeu, mano? Eu não aguento mais o Tieti Ah, ele fez um bom segundo tempo hoje Fez um bom segundo tempo Só que esse segundo tempo que ele fez hoje A partir dos 15 do segundo tempo Não é frequente nas partidas do Tieti Ele já era filhinho do Cuca E hoje é afiliado do Diniz Então não dá pra defender, mano Eu não entendo como esse cara não roda Se o jogo que vem Chegar a próxima partida do São Paulo E o Tieti não jogar porra nenhuma de novo Ele não vai sair no próximo jogo Porque não dá pra entender Por que o Tieti não sai do jogo Não dá Não dá Juscelay, pesado pra caralho Me irrita muito, mano Me irrita muito O Pablo, eu não aguento mais o Pablo, cara Como eu falei Pode ser uma fase ruim Pode ser uma fase ruim Mas eu não aguento o Pablo, cara E eu não suporto o Fernando Diniz Ou seja, eu não gosto desse time de São Paulo Eu não gosto Eu acho que é um time que tem potencial Eu acho que é um time que tem qualidade Mas eu não gosto desse time de São Paulo Eu não gosto dos jogadores de São Paulo Só que jogam no meu time, né, velho E eu tenho que torcer Porém, hoje a gente teve alguns destaques Como eu já falei Manu Liseira entrou bem pra caralho O Reinaldo fez uma partida segura O Juan Freire fez uma partida segura Por mais que tenha errado alguns passos ali no primeiro tempo O Daniel Alves destruiu O Igor Gomes, cacazinho, monstro Vitor Bueno fez um péssimo primeiro tempo Voltou a jogar muito bem no segundo tempo Então eu gostei muito do Vitor Bueno E a rapaziada que entrou Não é pra falar, né, mano O moleque lá que entrou O Gabriel, não sei o que Não vejo nada demais daquele moleque Mas o Diniz gosta dele Então ele entrou novamente Pouco fez Tocou na bola umas três vezes Correu Tentou desarmar Ele fez o que dava pra ele fazer, né, mano Agora o São Paulo tem que ganhar no próximo jogo Já são três jogos sem vitórias Duas derrotas em casa 2x0 pro Fluminense 1x0 pro Atlético Paranaense E um empate hoje na Vila Mano, um empate com o Santos na Vila Pra um time que tá na nossa frente Não é ruim, não Não é ruim, não Porém, a gente como torcedor São Paulo E cara, que viu o jogo nos 90 minutos Viu que o empate foi injusto São Paulo poderia ter ganhado a partida Poderia ter saído com os três pontos Lá da Vila Já que faz mais de mil dias Que o São Paulo não sabe O que é ganhar um clássico fora de casa A nossa última vitória em clássico fora de casa Foi contra o próprio Santos na Vila em 2017 3x1 pelo Campeonato Paulista Dois gols do Luiz Araújo Dois gols do Luiz Araújo? Dois gols do Luiz Araújo E um gol do Cueva Se eu não me engano, mano É, eu acho que foi isso mesmo É que eu não consigo lembrar do primeiro gol do Luiz Araújo Mas foi isso E hoje o São Paulo segue na quinta colocação Parcial do Campeonato Brasileiro Mas a gente pode perder essa vaga aí Mas tem que recuperar E tem tempo pra recuperar Beleza? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo Por me ouvir aqui Por me aguentar Porque deve ser muito chato ficar ouvindo eu falar Espero que eu não tenha falado tanta abobrinha aqui Eu vejo vocês durante a semana aí nos próximos vídeos Eu não pretendo ficar voltando e trazer vídeos pós-jogo A não ser que vocês gostem Comentem aqui Se vocês gostam quando eu trago vídeos pós-jogo assim Falando direto, sem edição Sendo bem sincero Com o coração, a flor da pele Com a emoção da partida Demorou? Muito obrigado pelo seu acesso Até o próximo vídeo Sofrendo pelo São Paulo, mano É esse o status atual Sofrendo pelo São Paulo Senti que dava pra ter ganhado hoje Não ganhou Mas é isso, né? Agora chorar por leite derramado não dá Até o próximo vídeo Valeu Vamos São Paulo Tá foda